Música Um camutinho de sangue na beira, vergonha na cara e bastante opinião A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção O velho se pôde e perdiou o manso, no reto o severo chamou a atenção Você não passa de um pé a pato, leva minha filha, não dou permissão Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto Nunca passa de um pobre pião O pobre rapaz escutava calado, indo a um ano, aprendendo a lição Outro dia fugiu pra meninos, eles foram vivendo o confim no sertão Ombro a ombro eles trabalhavam a noite, dormia no velho galpão A menina dormia na cama e o caboclinho dormia no chão Foi a primeira vez na história que uma olhinha teve glória Sempre protegida por um galeão Um caroquinho de clima e talento enfrentando o garimbo o trabalho cruel Sol a sol a pintura do ouro sem ver pela frente o azul do céu Respeitando a menina que amava o garimbo fez um bonito papel Tão pertinho da fonte do amor, morrendo de sede por ser tão fiel Ele foi um caminhão sem asa, com a menina dentro de casa Bem distante da lua de mel De volta pra casa do velho disse o caboclinho sem ter bem cativo Ouvei sua filha com boa intenção pra conferir Meu dever eu botei como amigo Era do homem um bicho não come, sua filha nasceu pra se casa comigo Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos amigos Dois anos a luta foi dura, mas ela voltou vir de cura Do meu lado não foi o perigo O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão O mocinho ele foi dizendo entre eu e você acabou o paredão Seu talento e moral foi a flecha que fez meu orgulho tomar sobre o chão Minha filha vai ser rainha lá no seu castelo e eterno união De você já não tem uma água Foi uma tete debaixo d'água, vai ser o gel do meu coração Estragou o vídeo Estragou o vídeo